Música Salve gurizada, beleza? Mais um vídeo pro canal pessoal e hoje Como vocês estão vendo no título, é um assunto que eu queria tratar com vocês Já faz um tempo, falando um pouco sobre esse assunto de DPI Sensibilidade, deixa eu só abaixar aqui um pouco o volume Eu tô falando aqui por cima da gameplay É justamente porque eu queria mostrar pra vocês Um pouco da minha opinião Eu acho que se eu estivesse jogando, não ia conseguir talvez falar com tanta clareza Bom, antes de começar o vídeo aqui, que é bem rapidinho Eu queria mandar dois salves aqui Um pro DKCF Ele falou assim, manda um salve pra mim E pra galera do AMG do Battlefield 4 Que assistem o vídeo Cara, muito obrigado Obrigado a vocês que assistem o meu vídeo aí Cara, um salve pra você Um salve também pro Matheus Ele falou que o primo dele fala que eu sou modinha E se eu mandar o salve é a prova que eu não sou Cara, o salve pra você e pro seu primo Matheus E as vezes eu não dou salve gurizada Tem até vídeos meus que eu separo pra mandar salve As vezes no final, as vezes no começo É que as vezes não dá, cara Assim, não dá porque eu não quero É que as vezes eu esqueço As vezes eu vou no embalo da partida E passa, tá ligado Mas até tem uma pastinha aqui Com vários salves de vocês E reforçando, se você quiser um salve Quem sabe você é o escolhido Comenta aí um salve Que eu posso mandar pra você Nos próximos vídeos Ou nos vídeos que der, tá ligado Eu não vou prometer logo Mas enfim Qualquer coisa você comenta aí Que é importante, né Bom, então vamos falar aqui Eu sempre vejo muito nos grupos De... Nem tanto do Warface Mas também no Warface Qual a melhor sensibilidade Qual a melhor DPI Cara, pra mim, velho As vezes eu sempre respondo As vezes a galera não me escuta muito No que eu falo Cara, eu acho assim Eu, eu Vocês estão vendo Todas as minhas gameplays Eu jogo É... Com 1600 de DPI Porque o meu mouse tem como configurar Zero de aceleração Ou um Eu não sei É o mínimo que tem lá Tipo, eu não mexi na aceleração E eu jogo sensibilidade 18 E você vai falar Porra, joga É sensibilidade 18 Você nem consegue mexer Ah, pô Você vai ter que mexer o mouse assim, ó Porque não sai do lugar Mano Sensibilidade DPI É o ponto É o X que eu quero falar É agora Cara, é gosto, amigo As vezes você acha mais fácil Você jogar com uma DPI alta E mexer menos a mão Tem gente que prefere Mexer mais a mão Com uma sensibilidade mais baixa Então, na minha opinião Não tem uma correta Uma errada E, tipo A sensibilidade Claro, vai fazer Vai fazer com que você jogue melhor Ou pior Mas muita gente As vezes faz o post É... No intuito daquele Que a sensibilidade E a DPI De quem vai comentar Ou vai dar alguma dica Alguma opinião Vai salvar a gameplay dele Cara Tipo assim, velho Se você é ruim Ou se você joga mal Não vai ser a sensibilidade A DPI que vai te salvar O que vai te ajudar É você se encontrar Com a sua DPI Você vê uma Que você se encaixa Que você se sente bem Que quando você vai mirar Você tem uma precisão Que você não tem Não tem uma dificuldade De mirar É isso que vai diferenciar E como você vai conseguir Ter uma movimentação Uma movimentação diferente Do braço Da mão Você quer fazer uma jogada De vez em quando Eu faço de um jeito Você pode querer fazer de outro E as vezes você quer virar De um jeito As vezes você não quer virar As vezes você quer ficar parado E eu já quero virar Então tudo isso interfere Na sua sensibilidade Na sua DPI Que seja, entendeu? Então fica meio difícil De falar qual é a melhor Não tem qual é a melhor Cara É subjetivo Vai depender do seu gosto Do que você se adapta As vezes a pessoa fica dando dica Não, usa essa DPI Usa Cara, as vezes é até bom Você ter dicas Pra você ter um parâmetro Tipo assim Que nem eu falei Que eu tenho 1600 DPI E 18 de sensibilidade Eu vou falar assim O cara você As vezes você tá na dúvida ainda De qual é a minha DPI Qual é a sua, né? Você vai falar assim Bom, vou partir do princípio Do que o Joker falou Então vou colocar lá Você vai lá E coloca igualzinho a minha Aí você fala Caralho, velho Assim o Joker consegue matar Mais que eu Por que, velho? Será que é sensibilidade? Não, amigo É você Você, vamos supor Você pega a minha base E começa a fazer alterações Pro lado que você gosta Que nem Se você sentiu que tá muito duro Que você tá meio Não consegue Não tá girando muito Do jeito que você gosta Aumenta um pouco Sabe? É mais ou menos isso Que eu quero dizer Peguem parâmetros De quem te dá dicas De sensibilidade De DPI E vai se adequando Pro seu jeito Que isso vai facilitar Muito a sua vida Entendeu? É E conforme você pegar o jeito Aí já era Porque todos os jogos Gurizada As vezes uma sensibilidade Em um jogo é um Sensibilidade em outro jogo É outra Você fala Caralho, Joker Eu tô fudido então Porque cada jogo Eu vou ter que ficar Trocando DPI Você vai ficar Trocando sensibilidade Bom A DPI do mouse Você vai sempre Encontrar uma fixa Já a sensibilidade Do jogo Vai depender De como ele é feito Depende Que nem o Battlefield Eu uso uma sensibilidade O Rainbow Six Eu uso outra Cara, isso vai ser Só por adaptação Você tem que colocar lá Uma Que você Fica parecida Com o jogo Que você joga mais Que nem eu jogo Mais o Warface Eu gosto que a mira Fica mais firme Então o que eu faço Nos outros jogos Que eu vou jogar Eu tento usar Uma sensibilidade Que deixa meio parecida Com o do Warface Tá ligado Então você faz isso também Tenta pegar outros jogos Um jogo que você Se sente bem jogando Pega um jogo Que você mata mais Que você joga mais Que você é o mito Da galáxia E tenta pegar Essa DPI Essa sensibilidade Jogar pro outro jogo Que você quer jogar Tenta deixar meio paralelo Meio parecido Entendeu Que isso vai facilitar Muito sua vida E aproveitando Que falando da gameplay Que eu tô falando Por cima Essa aqui é a CRCQB É uma arminha Que eu gosto pra caramba Sinceramente eu gosto Pra caralhas Dessa arma Tem vezes que eu falo Que é a melhor arma do jogo Mas o nego me fala Que eu sou louco De longe Ela deixa um pouco A desejar Mas não é muito Em comparação a uma Cris Por exemplo Que a Cris dá muito mais Hitmark de longe Do que essa daí E a CRCQB Pra mim é uma das melhores Armas do jogo Sinceramente Eu peguei O desafio dela Full PVP Praticamente 98% No PVP E porra É uma arma Que eu sinto saudade De jogar Já dando um pouco De spoiler Amanhã no log ganho Eu vou ganhar A CRCQB de magna Então provavelmente Eu vou fazer uma gameplay Dela viu pessoal Só avisando aqui As vezes vocês falam Eu gosto de variar Nas armas Mas como é CRCQB Cara Eu tenho que abrir Uma exceção Eu vou jogar Vou ter que trazer Essa gameplay em si Com a CRCQB E uma com a magna Que cara Pra mim é uma arma Sensacional Bom pessoal Acho que é Basicamente isso Não tem muito o que falar Pessoal Tenta escutar O que eu estou falando E absorver ao máximo A informação É Tenta trazer A DPI A acessibilidade Pro seu gosto Tá ligado Não fica muito Se prendendo aos outros Sim Igual eu falei Sirvam de exemplos Os outros Aí você pega E começa a se adaptar Do seu jeito Tá ligado Eu acho que isso Ajuda muito Bom Eu acho que é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Interrompemos Esse vídeo Por conta De dois recados Importantes Caso goste De assistir Os vídeos Pelo celular Marque este Sirinho E você receberá As notificações Dos novos vídeos Do canal Caso goste De assistir Os vídeos Pelo computador Marque essas Duas opções E você receberá Os novos vídeos Do canal Pelas notificações E comenta O que você acha Sobre esse assunto De sensibilidade DPI Comenta aí Que é muito importante Isso Se você quiser deixar A sua DPI Sua sensibilidade Também é importante Vai que alguém lê E tenta deixar Igual a sua Beleza Então Um forte abraço Tudo de bom E obrigado Por tudo Fui Tchau 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 Tchau